O último cine nacional da temporada de 2019 conta com a participação daquela que é conhecida como a grande atriz da dramaturgia brasileira. Em A Dama do Estácio, Fernanda Montenegro vive Zulmira, uma prostituta que certo dia fica obcecada com a ideia de que vai morrer. Acompanhe com a gente nesta sexta, às nove da noite.